Música 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 Xê galera Xê 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 saída aqui eu acho Xê 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 I Xê 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 P defining Aquele lado mesmo Não era mais é O que eu acho Tá feita Opa! Release tênis Interessante Espada aí Não sei Oh, uau, isso é maravilhoso Estou feliz que você está comigo Hum, peraí Peraí que tem um bagulho aqui que eu vi agora Acabei de ver o bagulho, muito louco Ah, cadê? Cadê o jornal aqui? Cadê a espada? Poxa Aqui Haha, garoto Uh Putz E fodeu Ah, ela tira de longe Oh, peguei os dois juntos Caralho Medo agora Eu acho que ela é melhor Que a minha espada Deve ser Ah, ela é 48 de dano E tem esse dano maluco Que é massa Esse aqui é 34 Será que é de duas mãos? Ah, é duas mãos Beleza Vamos lá nascer Ah, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vamos lá Que bosta hein Agora eu acho que posso colocar de... A área de red... Acho que tá... Aqui ó Aí Eu não sei Sempre tem uns malucão espertos Porque... Vamos ver Tá aqui NÃO Puta Nunca vem Pra acompanhar esses baus né Vai 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 Vamos lá. Vem pra cá, filho de uma égua. Pode fugir, caralho. Pode fugir, essa porra. Pode fugir. Para de fugir, para. Oh, caralho. Deus, pode fugir. Oh, caralho. Oh, caralho. Ficou e terminado! Ficou bugado! Ficou e terminou! Caralho... Morreu! Vou pegar uma palavra... Não posso usar minha roupa de Dragonborn também... É isso aí galera! Aqui foi Darkness Ascent! Vamos ver se tem mais alguma coisa para fazer... Agora tem que escapar só... É isso aí! É só subir aqui... É normal... Subir aqui que eu escapo... Ok... Está sabendo subir não? Jovem! Meu Deus! Ele está caindo meu filho... Sai! Eu acho que eu vou sair... Eu acho que eu vou sair... Vou falar com o malucão aí... Minha mão iluminada... Vai falar com ele... Eu acho que eu vou sair... Cadê? Aqui... Eu sabia... Eu sabia... Eu sabia... Eu sabia... Está velho meu filho... É o Shenzung... Deu 750... Não sei... Não sei como eu conheço... Eu não sei...